Amor, Desejo e Poder Amor, Desejo e Poder Amor, Desejo e Poder Esta é a segunda edição do livro que foi publicado já há algum tempo pela editora da Unicamp e agora reaparece revisto e ampliado na editora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O livro foi organizado por mim, Pedro Paulo Funari, pela professora Lúdice Feitosa, da Universidade Sagrada do Coração e pelo Gleidson José da Silva, que é professor da Unifesp. Então o livro, logo que ele foi inspirado originalmente, nos desejo de justamente congregar estudiosos que tratem de diferentes momentos da história, mas principalmente as civilizações antigas e que estejam focados num tema que muitas vezes não foi bem concatenado, que são justamente os temas do amor e da sexualidade e das suas representações. Esse livro, ele pôs em contato estudiosos tanto das civilizações egípcia, grega, romana, quanto também aqueles que estavam voltados para aspectos tanto de sexualidade, estrito senso, quanto mesmo as questões amorosas. Constitui-se uma grande inovação aqui justamente o fato de que trata de relações de gênero e do feminino, que são temas que começaram a ser discutidos na década de 90 do século passado e que vêm adquirindo cada vez maior relevância. Portanto, este livro, agora na sua segunda lição revista, ele representa um projeto de estudo original das relações de sexualidade e de gênero na antiguidade, no século, com reflexões recentes, tanto brasileiras quanto internacionais.